Quarto dia Santo Inácio, o Senhor compreendeu que somos criados para servir a Deus, para amar a Deus de todo o coração e para amar o próximo como a nós mesmos. Descobriu que tudo o que existe no mundo foi criado para nos ajudar a cumprir estes dois mandamentos de amor. Peça a Deus por mim para que eu alcance a graça de saber me relacionar com as pessoas e com as coisas deste mundo, de modo que eu possa sempre crescer no amor a Deus e ao próximo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com o Santo Inácio de Loyola, nós vos pedimos, Senhor, que todos os nossos pensamentos e ações, os desejos e todo o nosso ser e agir sejam puramente ordenados para a vossa maior glória e serviço dos irmãos. Amém. Amém.